dos que estavam na disputa eleitoral. Isso representaria um desequilíbrio na força de campanha e esse desequilíbrio se traduziria em uma interferência indireta. Caso isso venha a ser efetivamente reconhecido, se esses documentos comprovarem que de fato isso aconteceu, nós estaríamos diante de uma situação em que a eleição seria reputada viciada. Ela não seria reconhecida como uma eleição legítima desde quando foi uma eleição fruto de uma interferência indevida. E a partir disso, aquele eleito seria, consequentemente, considerado também ilegítimo para o exercício do cargo para o qual foi declarado o vencedor. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste. Esse vídeo está bem interessante, vale a pena vocês assistirem até o final, após as investidas, após a investida não, após Elon Musk mostrar algumas verdades. O Brasil começou uma reviravolta gigantesca, a esquerda está enlouquecida, os caras estão programando até viagem para dizer que eles também têm influência no exterior, mas, na verdade, não têm nenhuma. E tem aí o jornalista Schellenberg trazendo mais informações também para o Brasil para mostrar o que realmente está acontecendo e o medo que esse pessoal está de que alguma coisa aconteça. O jornalista norte-americano Michael Schellenberger, que divulgou os documentos do Twitter Files Brasil, classificou como uma vergonha nacional o pedido de investigação formulado pela Advocacia Geral da União contra ele. Em um vídeo publicado no X, Schellenberger disse ser vítima de perseguição de Lula por ter exposto a censura ilegal praticada pelo governo brasileiro. Oi, amigos brasileiros. Aqui fala Michael Schellenberger fazendo reportagem para o Public. Trinta anos atrás, eu perguntei ao presidente Lula se ele transformaria o seu país em um Cuba com censura completa. Ele disse que não, que tanto ele quanto o povo brasileiro amavam demais a sua liberdade. Desde então, eu em nenhum momento imaginei que eu seria vítima da censura e da repressão ao estilo cubano pelos maus de Lula. E, no entanto, é precisamente isso que está acontecendo agora. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo em que o advogado-geral da União do Brasil e o Supremo Tribunal do Brasil estão supostamente buscando uma maneira de encerrar totalmente o X. Qual é a única plataforma de liberdade de expressão no Brasil? Bom, nesta quarta-feira, o jornal Gazeta do Povo publicou uma reportagem em que afirma que o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, teria comunicado ao ministro Alexandre de Moraes que a AGU analisa a possibilidade de pedir à justiça a suspensão das atividades da rede social X ou cancelamento da empresa no Brasil. Pioto, situação aí preocupante. Ontem, nós aqui comentamos no programa que o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, enviou ao Supremo uma notícia, de fato, para denunciar aí supostas irregularidades cometidas na divulgação aí do Twitter Files Brasil pelo jornalista Michael Schellenberger. Supremo é modo de falar. Ele queria falar realmente com o ministro Alexandre de Moraes conforme a reportagem aí da Gazeta do Povo. Importante o que o Schellenberger faz menção aí em que ele envolve diretamente o presidente Lula nesse consórcio contra a liberdade de expressão no Brasil. Ele cita, inclusive, da entrevista que ele fez com o Lula décadas atrás, 20 anos, ele diz, né, 20 anos atrás sobre as liberdades no Brasil. Ele que já se declarou, inclusive, alguém que era de esquerda, estou falando do jornalista do Schellenberger, e ele está surpreso, obviamente, com esse momento de caça às liberdades no Brasil, de afrontas na Constituição, no que ela garante de liberdades, como, por exemplo, a de expressão cláusula pétrea, de novo, escrita na Constituição. A AGU está querendo agradar o ministro Alexandre de Moraes, parece que isso está muito claro. Isso não é papel da AGU. Agora, vamos lá. O ministro da Advocacia-Geral da União é cargo de confiança do presidente Lula. Alguma declaração em defesa da democracia e da Constituição feita pelo presidente Lula? Então, o Lula está exatamente do lado, está exatamente nesse consórcio. É importante, porque o Schellenberger, desde o primeiro momento, inclusive na entrevista que nos concedeu aqui, mas em todas as manifestações, ele fala do Supremo, mas fala também do presidente brasileiro, no caso do presidente Lula. Neste complô contra a liberdade de expressão, de perseguição a pessoas que divergem do governo, que têm opinião contrária do governo, ele não deixa de citar isso em nenhum momento. O Jorge Messias, exatamente o advogado-geral da União, ministro de cargo de confiança de Lula, é importante citar sempre isso, está fazendo um trabalho que o Planalto, obviamente está autorizando, porque não foi desautorizado ainda nessa questão. E está colocando a AGU numa afronta, obviamente, o Silvio já disse isso várias vezes, ao que descreve como função, na Constituição, o que deve fazer a AGU. Ou seja, não é que está de cabeça para baixo, eles simplesmente subverteram todos os poderes da República em favor de uma causa que é absurdamente contra a principal carta do país, que é a carta democrática que está lá, a Constituição do país, a Constituição de 1988. É de espantar, é de espantar o nível de ousadia que a gente está vendo agora de gente que deveria preservar as leis. O Silvio, mais adiante, nesse vídeo aí que nós exibimos um trecho do jornalista Michael Schellenberger, ele até questiona essa iniciativa da AGU, porque ele disse que o Twitter Files Brasil, que ele divulgou, era apenas trocas de meios entre funcionários e a Justiça brasileira. Não tinha nada de decisão judicial na divulgação aí desses documentos que ele exibiu algumas semanas atrás. Então, ele questiona qual crime eu teria cometido, porque as decisões eu não divulguei. O Schellenberger fala isso no próprio vídeo. Ele se junta a esse grupo de pessoas que nós aqui diariamente apontamos, vítimas de inquéritos inquéritos ilegais, inquéritos clandestinos, absolutamente à margem da lei, e agora com uma novidade, eu vou insistir neste ponto. A Advocacia Geral da União sendo utilizada como órgão acessório do Judiciário no Brasil. Claro, do TSE, que é um puxadinho, deveria funcionar em ano par, do Supremo Tribunal Federal. Mas para ser exatamente preciso, como um órgão acessório do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Jorge Messias, o advogado-geral da União, está trabalhando em consórcio com o ministro Alexandre de Moraes. E eu tenho dificuldade em encontrar amparo constitucional para essa atuação. Até porque ele está exercendo um papel acusatório, inclusive. O advogado-geral da União, ou seja, alguém que deveria defender a União, está exercendo um papel de acusador. E, Paula, quando a gente fala em possibilidade de banir o Twitter X do Brasil, se a gente tiver a oportunidade de mostrar a capa da revista Oeste há 15 dias, assinada por José Roberto Buso, tem ali a lista de países onde o Twitter não pode atuar. Coreia do Norte, China, Rússia, Irã. Parece que tem mais um ou outro país que também teve problema com o Twitter. A Turquia, o Vietnã, salvo engano. Mas esses são países cujo regime talvez não deveria ser o regime em que o Brasil se espelha. Ou nós vamos entrar para esse grupo. E, finalizo, o Lula gosta muito de viajar. No ano passado, passou 62 dias fora do país. Neste ano, já foi viajar também para fora. pode ser que vá novamente. Esse ano ele foi, inclusive, levar a Janja, conhecer as pirâmides, foi à África, foi à Guiana. Eu fico imaginando ele participando desses eventos no exterior. Eu fico imaginando esses ministros do Supremo que gostam muito de viajar para o exterior, Portugal. Estão em Londres, aliás, agora para um tal de Fórum de Ideias. Ministros, não só do Supremo Tribunal Federal, o Messias também está lá. Como é que eles vão se manifestar sobre isso no exterior? Eles vão dizer, olha, o Brasil, a Coreia do Norte, a China, o Irã, combatem o Twitter? Eles vão se sentir à vontade em terminar a frase com a palavra democracia? Bom, agora, 18 horas e 58 minutos, a gente já vai sobre o tema do Twitter Files Brasil. Nosso contato agora é com o jurista Fabrício Rebello. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Um assunto aí que a Advocacia Geral da União apresentou uma notícia de fato, esse assunto comentamos ontem aqui no programa, uma notícia de fato ao Supremo para investigar um suposto vazamento de informações sigilosas de inquéritos conduzidos aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Pergunto, a AGU, a Advocacia Geral da União, tem competência para pedir essa investigação e qual seria o crime nesse caso apontado aí pela AGU? Essa questão foi muito bem resumida agora há pouco por Navarro. Nós temos no mínimo uma atuação bastante atípica da AGU nesse episódio. Não é função, pelo menos não é função constitucional lá, extraída do artigo 131 da Constituição Federal, como bem citou o Navarro, ou da Lei Complementar 73 da União, da Advocacia Geral da União, esse tipo de manifestação. A AGU é um órgão de representação estatal dos interesses da União e um órgão consultivo da chefia do Poder Executivo, no caso, evidentemente, o presidente da República eleito, inclusive o AGU é um cargo de confiança por ele nomeado, mas que não tem a função de zelar, por exemplo, pela autoridade das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal. em caso de crime da existência ou da possibilidade de se visualizar alguma infração penal, a função típica dessa apuração para processamento e eventual punição é do Ministério Público, no caso aí, seria exercida pela Procuradoria-Geral da República. Quanto ao conteúdo em si dessa notícia de fato, fica bastante difícil identificar a existência de um crime, porque nós não estamos sequer falando de um episódio em que atos extraídos diretamente de processos que tramitam sob sigilo tenham sido divulgados diretamente pela mídia ou por alguns jornalistas, como nós já tivemos diversas vezes, inclusive, nos últimos anos, nós nos acostumamos a ver inúmeros casos em que a chamada mídia tradicional obtém alguns furos de reportagem e divulga diversos atos, decisões, documentos extraídos desse tipo de processo, processo que está tramitando sob sigilo, e isso nunca foi sequer questionado, isso sempre esteve protegido pela atividade jornalística e, sobretudo, o sigilo de fute que é assegurado para essa atividade. Mas o que nós temos neste caso específico sequer se assemelha a isso, há um contexto que precisa ser muito bem analisado para não se cair nessa armadilha de divulgação de documentos sigilosos. O que nós tivemos foi uma requisição por parte do Congresso americano para que o X, a plataforma antigo Twitter, enviasse ao Congresso, à Câmara dos Representantes, as informações derivadas desses procedimentos que foram foram recebidos pelo X para cumprimento, seja de banimento de perfis, seja da remoção de alguns conteúdos, e a partir do recebimento dessas informações, esses dados foram divulgados não diretamente pelos jornalistas, mas pela comissão, ou pelo comitê do Congresso norte-americano. E a partir do momento em que isso foi publicizado, isso foi repercutido, naturalmente acontece, com diversas notícias. Então, é difícil até de encaixar algum tipo penal ou alguma violação, muito menos a respeito de ofensa ou risco ao Estado democrático de direito por parte desse tipo de conduta, se repercutiu dados que foram publicizados no exterior. Doutor Fabrício, eu vou abrir aqui para as perguntas dos nossos comentaristas, Augusto Nunes. Fabrício, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Minha pergunta é simples, já houve alguma intromissão parecida da AGU envolvendo o Supremo? Boa noite, Augusto, mais uma vez, não, eu desconheço que nós tenhamos uma atuação nesse sentido. É extremamente atípico nós termos a atuação da AGU no sentido de, em última instância, querer preservar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. No caso, as decisões que colocaram esses procedimentos sob sigilo. Então, não é algo de que se tenha precedente, é como o Navarro muito bem colocou, uma atuação tipicamente acusatória e a AGU não é um órgão acusatório. Adalberto Piotto. Doutor, muito obrigado por nos atender. Boa noite ao senhor. Eu estou aqui com esse artigo 73, que é exatamente o que disciplina a Advocacia Geral da União que o senhor citou e vou aqui ao artigo terceiro, por exemplo, o item terceiro aqui, o artigo quarto, perdão. São atribuições do advogado-geral da União. Bom, despachar com o Presidente da República, representar a União junto ao Supremo Tribunal Federal, defender nas ações diretas de inconstitucionalidade, a norma legal, apresentar, assessorar o presidente, assistir o presidente, sugerir ao presidente fixar a interpretação da Constituição. Em nenhum deles está escrito aqui que é liderar um movimento em defesa do que eles chamam democracia ao lado do ministro do Supremo Alexandre de Moraes ou do Supremo Tribunal Federal. não tem nada disso escrito. A minha pergunta ao senhor é, o Congresso pode investigar o ministro Jorge Messias por desvio de função? É uma possibilidade, Piotr. Boa noite mais uma vez. É uma possibilidade. Isso pode ser feito tendo em vista que, em última instância, nós podemos extrair desse tipo de conduta uma defesa indireta personificada do presidente da República. Eu desenvolvi um comentário sobre isso até hoje e posso trazer aqui em linhas gerais o que é que isso pode representar. O que se está em apuração é a possibilidade de ter havido na eleição de 2022 uma interferência indevida tendo em vista que decisões haveriam sido proferidas apenas em atingindo um espectro em disputa, apenas por um lado ou atingindo um lado dos que estavam na disputa eleitoral. Isso representaria um desequilíbrio na força de campanha e esse desequilíbrio se traduziria em uma interferência indireta. Caso isso venha a ser efetivamente reconhecido, se esses documentos comprovarem que, de fato, isso aconteceu, nós estaríamos diante de uma situação em que a eleição seria reputada viciada. Ela não seria reconhecida como uma eleição legítima, desde quando foi uma eleição fruto de uma interferência indevida. E a partir disso, aquele eleito seria, consequentemente, considerado também ilegítimo para o exercício do cargo para o qual foi declarado o vencedor. Então, quando a AGU vem e faz uma defesa nesse sentido, tem uma atuação que não é típica e que, no fundo, vai beneficiar diretamente não o Estado, não o Estado brasileiro, não a União, mas a pessoa do Presidente da República, que, no fundo, acabaria se blindando contra as consequências desse escândalo todo, os chamados X-Files ou Twitter Files Brasil, como aconteceu, isso pode, sim, representar um desvirtuamento da atuação da AGU que, em detrimento da defesa do Estado, da União, estaria, em última instância, buscando a defesa pessoal do chefe do Poder Executivo. Bom, pessoal, é isso aí, rapaz. Isso aí é uma bomba, né? é uma notícia bombástica, pode cair aí como um torpedo mesmo no colo do ministro, caso realmente seja comprovado tudo isso. Pelo que eu entendi, né? Será que eu entendi errado? Se realmente houve essa interferência, o pleito seria inválido? Gente, muita gente viu muita coisa, muita gente acredita em muita coisa, só que assim ninguém consegue provar nada, né? Mas que muita gente viu, muita coisa, muita gente viu. O ex-presidente Bolsonaro era proibido de falar algumas coisas, teve a questão das inserções, né? Que foi muito discutida e não podia falar que o outro era amiguinho do ditador, entre outras coisas. Então, vamos ver aí aonde vai parar isso. A gente ainda tem muito tempo, acho que isso aí vai durar muito tempo, ainda tem aí o ano de 2024 inteiro. Inclusive, hoje, 24 de 4 de 2024, né? Sempre gostei, sempre gostei desses números aí, né? Sempre gostei desses números. Agora que eu tô vendo aqui a data, porque eu falei nada a ver com o assunto, mas vamos ver. A gente vai estar aí acompanhando e se Deus quiser vamos estar trazendo aí pra vocês esses cortezinhos pra deixarem vocês bem atualizados. E pra isso, você precisa se inscrever aí no nosso canal, né? Se inscreva também no canal Revista Oeste. Admiro bastante todos os jornalistas, né? Aquele rapaz, teve um rapaz que mandou uma mensagem aqui lá no programa. É bem, bem, bem legal. Gostei, mas vamos continuar falando aí. até onde vai o bilionário Elon Musk? Parece que ele não tá fazendo nada, parece que ele tá parado, parece que ele desistiu, mas parece, né? A gente não sabe. Eu não acredito que ele iria começar uma coisa pra não terminar. Esse tipo de pessoa, eles não conseguem começar uma coisa e não terminar. Eu não acredito que ele vai deixar isso aí passar, porque de toda forma ele já tá correndo risco de perder a plataforma dele aqui no país. e eu acho que se... Não é, gente, não é brincadeira. O cara tá ameaçando um cara muito poderoso e esse cara muito poderoso pode ter alguma rancor ali dentro? Pode. Se ele tiver algum rancor e ele quiser ir até as últimas consequências pra tentar provar alguma coisa e tentar derrubar alguém, pode acontecer também. Pode. então eu acho que os canhotos tem que analisar também isso daí, né? Cara, o cara é poderoso. Será que esse cara tem mesmo essas provas? Ele pode ir até as últimas consequências e fazer o Brasil ser sancionado e através da sanção ao Brasil pode cair alguém aí? Por isso que a gente vê um grande recuo desse pessoal, né? Um grande recuo mesmo. tomara que eles recuam e voltem o Brasil ao normal e se não que o legislativo haja e faça o que tem que ser feito, né? Não tem pra onde escapar, não. Não tem muita notícia pra gente ler hoje aqui, né? Tem aqui a gente já leu. Moraes diz que não há evidências de que Bolsonaro buscou asilo na Embaixada da Hungria e arquiva a ação. Isso aqui é um recuo, né? Até outro dia a gente tava vendo os caras querendo prender o ex-presidente Bolsonaro. De repente olha onde estamos, né? Os caras já arquivando aí sentiu o golpe e agora falta o nocaute, né? O golpe foi dado pegou bem encaixou só não nocauteou mas pegou pegou não tinha, né? Tava batendo sozinho durante todo esse tempo batendo 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 ganhando as lutas ganhando as lutas entrou um no ring deu uma só sentiu falou rapaz achei um oponente a altura, hein? Vou dar uma recuada vai dar aquela pingada ali agora porque anteriormente né? A luta era o seguinte ó o poderoso chefão aqui e o juiz ia lá no no oponente né? Dava um mata-leão no oponente e falava bate bate poderoso chefão aí o poderoso chefão ia lá e batia agora não agora não tem como o juiz da partida ir lá e segurar o oponente aí ele tomou uma e sentiu aí vamos ver onde vai terminar essa brincadeira e aí